Nem quando, semana passada, os amigos do Bruno foram fazer uma festa Esquenta pra festa de... que era dos caloros, né? Aí, eles não... é gotinha, mas dentro de carne de barra Uma parte lá no mercado, né? Costela, seis e pouco, comprou costela, passa na grega Aí, assim, deu o cara a comprar uma carne pra quem parar pra caramba, né? Daí tá, mas ainda bem que ele comprou contra filé e alcatra, né? Aí o Roberto e o Bruno já dizia, é o cara, mas isso aqui é costela? Sim, mas daí é carne, tá barato pra caramba Só brincando isso aqui, mas vai lançar na grega Isso aqui tem que...